Não se esqueça, se inscreva no canal, ative as suas notificações para ser avisado sempre que tiver novidades. Valeu! Ao longo das últimas semanas, os bastidores do Flamengo têm estado muito quentes. O mais querido teve de lidar com o interesse de clubes do exterior por uma de suas estrelas. Por certo, Gerson é o plano A, do Olympique de Marsella, que já apresentou proposta pelo volante. No entanto, segundo o jornalista Bruno Formiga, outra grande equipe da Europa entrou na briga, o Atlético de Madrid. Vale destacar que, antes das informações, acreditava-se que o Olympique de Marsella levaria o atleta para o futebol francês. Com proposta de 25 milhões de euros, e mais 5 milhões de bônus, o mais querido estava inclinado a aceitar as tratativas. No entanto, recentemente, Gerson pareceu não estar interessado em sair do Flamengo e, com isso, surgiram rumores de outra proposta mais vantajosa. Apesar do grande interesse do técnico Jorge Sampaoli, Gerson, como mencionado, não parece inclinado a aceitar a proposta. O camisa 8 é muito identificado com o mais querido e, mesmo com salário de quase 3 milhões de reais no Olympique, precisará ser persuadido. Assim, o Atlético de Madrid pode dar o chapéu no clube francês e levar o craque rubro-negro em negociações que podem começar nos próximos dias. Mesmo com todos os rumores e negociações, Gerson segue no mais querido e, por enquanto, foca na última rodada da fase de grupos da Libertadores. Com o camisa 8 à disposição, o Flamengo enfrenta o velho Sars Fiel nesta quinta-feira, 27, às 21h, no Maracanã.